Então é o seguinte, é uma história interessante. Eu comecei a atuar como autônomo, como profissional autônomo no mercado ambiental, sempre tive um direcionamento de especialista em licenciamento ambiental em 2018. Então, logo quando eu comecei a atuar como autônomo, nos primeiros meses, eu já tive minhas primeiras oportunidades de me sentar com o empreendedor, de apresentar propostas. Eu fiz uma prospecção e eu já tive logo de cara essa oportunidade. E uma dessas oportunidades aconteceu logo no meu primeiro mês de atuação como autônomo, que foi a minha primeira reunião com o empreendedor, sendo o profissional à frente do trabalho, sendo o profissional autônomo, o principal responsável por aquele trabalho. Então, quando eu marquei essa reunião, eu me lembro que eu estava muito nervoso, muito ansioso, porque eu não tinha experiência. Então, eu acreditava também, por não ter experiência, isso iria me afetar muito, isso iria prejudicar, era um empreendedor, eu me lembro que era um empresário experiente, inclusive até hoje a gente está junto, tá? E eu fiquei muito seguro, muito ansioso. Mas eu marquei e fui, com coragem e fui. Quando eu cheguei lá, comecei a conversar, o primeiro ponto foi entender quais eram as necessidades dele. Eu tentei investigar ali o que ele precisava, quais eram os trabalhos, quais eram os empreendimentos dele e como eu poderia ajudá-lo a ter as licenças ambientais, ter a segurança que ele estava precisando, por isso que ele marcou essa reunião comigo. E quando eu fiz todo esse trabalho inicial de investigar, de saber qual é o problema dele, saber como é que eu ajudava, eu comecei a entender isso, saber como é que eu poderia ajudar e aí chegou na parte da precificação, da apresentação da proposta, tá? E aí eu apresentei a proposta, apresentei os valores de investimento que ele ia ter que fazer, como seria esse trabalho, como eu iria executar esses trabalhos de licenciamento, passo a passo. E assim eu finalizei a minha apresentação de proposta. E quando eu finalizei minha apresentação de proposta, eu me lembro que, na hora que eu finalizei, eu pensei, não vai dar certo. Não vai dar certo porque eu não estava me sentindo seguro. Era a minha primeira vez, tá? Como responsável, dirigindo ali uma apresentação de proposta. Então, eu pensava pra mim que não ia dar certo. Só que assim que eu terminei minha apresentação de proposta, o que ele me disse, pra minha surpresa, foi que iria fechar os trabalhos de licenciamento ambiental. E o que ele falou depois foi o que mais me marcou e até hoje eu lembro. Ele disse que ia fechar os trabalhos comigo porque sentiu confiança em tudo que eu repassei pra ele. Porque sentiu confiança e segurança que eu poderia resolver aquele problema.